DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Pai se solta garota Pra isso senhor, tem uma bebida alequina que todo meu cabis bilhota É que no belo dia eu acel e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sabe me cobi-savar Isso na minha cara hoje vem me julgar Agora e agora vai me julgar Nossa, vem aqui E me salva de capa não Pra sentar com o meu dom E me salva de capa não Eu não quero me relacionar É só um xixi Nossa, vem aqui E me salva de capa não Pra sentar com o meu dom Eu não quero me relacionar É só um xixi Não, só vem aqui Se me salva de capa não Pra sentar com o meu dom Eu não quero me relacionar, é só me tirar Ela desce o morro, sobe o morro, desce o morro, sobe o morro Ela não tem pena de andar Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Ela não tem pena de andar Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Se solta, porra, vai, vai, se solta, garota, vai DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Quem fizeram, não viveram, me apresentam, corre louco Pumo memo, perpo memo, porque a vida é um suco Dá 18 anos de idade, 24k de ouro O patinhas é o caralho mesmo, ó que seu tesouro Menino, menino, tô lá, e dá tá demais Ai, nóis verde, elas faz Nota só em ouro, mas as putas tão rirais É bunda demais, tá Nóis bate, ela adora, festinha A místia dança um setinha de anos Mara, e dá tá demais Ai, nóis verde, elas faz Nota só em ouro, mas as putas tão rirais É bunda demais, tá Nóis bate, ela adora, festinha A místia dança um setinha de anos Mara, e lá O povo com a noite toda Comigo não tem caô Uma fuma foda, só garoto Então por que me chamou? Quero um homem de verdade Quem me dá tudo o que eu peço Tem4, tem4 paredes, soca, show mam Que eu não quero Tem4, tem4 paredes, soca, soca Como eu quero Tem4, tem4 paredes, soca, Soca Só que eu não quero Tem quatro, tem quatro paredes Que me tremendo prodígio E dá tá demais, ai Noi verde, elas saem, sai Nota só em ouro, mas as putas são reais É bunda demais, sai Noi bate, ela adora Vezinha, a missa e dançam setinha DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mar delano Papa dos caçadores Papa dos caçadores Patrick, 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 meu Menino, menino, prodígio Papa dos caçadores Tá fazendo macetinho Você tá pros amigos DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mar delano Papa, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Papa queimando você e conta Se solta porra Salve se não os peito pega gonna ver Só você me lembra Já vem ser de volta Eu tá com medidas que ta ligando Tomas pro chunks Eu vouunde Morra e Nat AGU Jura, jura te perto Jura, jura te perto Tô teakter Não tô ninguém, pra fazer tu esquecer como é que eu sei Tô aqui na cintura, fica arrepiada, ela fica molhada quando vê o bico Ela quer foder no carro bicho, foder no carro bicho, ela quer foder Ah, quer foder, 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 solta a foda O bicho tá foder no carro bicho, foder no carro bicho, ela quer foder Ah, quer foder, foder, foder no carro bicho, foder no carro bicho, ela quer foder Minha menina, pra fazer tu esquecer como é que eu sei DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão